Desculpa pelos abraços do mercado, como sabem está a descobrir o Congresso Internacional sobre o leiro aberto, o desgaste físico é grande, emocional também, e acontece este tipo de discussão para as nossas escolhas. Vamos ouvir a Fernanda e a Diana, mas antes quero agradecer ao Centro de Investigação de Estudos, regionais locais, quer na pessoa da Ana Salguerre, quer na pessoa da Diana Pimentel, como estão a ver, são duas excelentes senhoras, que são pauta toda a obra, e graças a elas estamos, conhecedores dos convidados, que nos permitem realmente, como um lugar do mundo, de um grande poeta, nas que, por razão de muita filha, é merense, também. Daí esta, talvez, esta emoção redobrada, essa questão de barrismo, às vezes, vem sempre ao de cima. E, portanto, vamos tentar ser o mais breve possível, porque hoje os conversistas também estão muito cansados, amanhã é outra maratona, e vamos tentar ouvir com alguma clareza o que vamos aqui dizer hoje. A conversa, depois, será indicada no site da Porta 33, como tem sido do nosso órgão. Muito obrigado a todos, muito bom, muito obrigado. Olá, boa noite. Eu suponho que não será necessário eletrificar. Todos me ouvem? Maurício é muito generoso, o atraso deve-se inteiramente a mim. Em primeiro lugar, cabe fazer um agradecimento, que suponho que é partilhado pela Fernanda, à Catarina Leitão. Sim. que foi quem nos pôs em contato, dizendo-me, repara no trabalho da Fernanda. Há uma ligação direta e imediata, a Herberto, porque o livro Recôncavo, de que, aliás, de que tem em exposição as imagens, tem no seu términos, este cerdo. Os dias côncavos, os quartos alagados, as noites que crescem nos quartos. É de ouro a paisagem e há roupas vivas o imóvel relâmpago das frutas. O incêndio atrás das noites corta pelo meio o abraço da nossa morte. Os fulcuros das caras um pouco loucas engolfadas entre as mãos sombretuosas. A doçura mata. A luz salta às golfadas. Recôncavo é o título deste livro. E neste cerdo que li aparece a palavra paisagem. Paisagem é uma palavra que em Herberto significa poema. Todos saberão melhor do que eu. O poema é uma paisagem. Interessa-me a natureza do sol. Esta paisagem é dinâmica. Interessa-me a natureza do sol. Estou a dizer de cor, perdoem-me, todas as imprecisões agora e na hora da nossa morte e as futuras. Esta paisagem é dinâmica. Interessa-me a natureza do solo. O trabalho da Fernanda, do meu ponto de vista, é inteiramente subjetiva e meramente na condição e meramente na condição de fruidora. Convoca-me a esta ideia de paisagem dinâmica. Com origem e como forma de poema. Por outro lado, não posso senão a olhar para a capa. E depois estas formas caligráficas que são multiplicadas pelo livro em vários momentos e que podem observar na exposição. Não posso senão dirigir-me a fotomatão e vox. Pensem-se nas palavras Estou a citar de cor? Estou a ser imprecisa. Saio. Como objetos distribuídos no espaço. E, portanto, esta ideia de palavras distribuídas no espaço, a espacialização da linguagem e da escrita, dos nomes, na paisagem do poema, também me parece fazer uma ligação com o trabalho da Fernanda. Grigoli. Há também, para mim, pelo menos, por exemplo, nesta página do livro, que depois se abre para esta imagem central. parece-me. Ah, parece-me. Aquela ideia de a pontuação ser uma caixa de velocidades. e porquê a pontuação? Porque, neste texto que estou a ecoar, não a citar, mas a ecoar, fala-se de um automóvel que não existe aqui, mas existe no gato. existe na dinâmica da leitura desta paisagem uma pontuação e esta pontuação central do livro importa-me e parece-me ser relevante. a sequência de imagens que é apresentada na exposição e que está aqui presente. Por exemplo, nesta obra. para memória futura eu gostaria de declarar que está presente o gato herbertiano que bebeu água deste jarro. Quando aqui fizemos um encontro há alguns meses e naturalmente que ele teria que ir fazer companhia ao Gastão Cruz. Olha! Claro! Estava eu a dizer que as dobras que se multiplicam em aberturas do livro tem mais uma para cá se lidas assim sequencialmente ou não são são a materialização digamos assim volto a dizer de uma forma totalmente subjetiva isto é do meu ponto de vista sobre este livro e subjetiva porque este é um livro de artista e a artista falará por ele eu estou aqui na condição de amadora esta sequência de desdobramentos recorda-me ou melhor faz-me racor com a ideia de haver poetas futuros com máquinas de filmar nas mãos obrigada pela concordância e portanto não apenas conceptualmente em herberto mas no trabalho da fernanda parece-me parece-me existir vários pontos de contato que mais do que aqueles que eu agora encontrei caberá a cada um de vocês engendrar na vossa perceção do trabalho da fernanda e nas vossas leituras de herberto que são ferozmente parcialíssimas fernanda Boa noite Obrigada Bom, estou muito feliz de estar aqui Obrigada por todos que estão aqui em especial a Diana Maurício e a Cecília Bom o livro Reconca vai melhor passar não? Tu É Ele foi construído no meu processo de mestrado na Unicamp isso porque acho que felizmente no meio do mestrado eu acabei recebendo um prêmio de fotografia e acabei realizando a pesquisa teórica antes de finalizar o mestrado em si e fiz um um projeto de pesquisa em três países da América Latina Brasil México e Argentina sobre os espaços de circulação de livros em especial de livro de artista que é o meu tema de mestrado no doutorado já não é mais e eu fiquei muito angustiada porque ao mesmo tempo que eu fiz a pesquisa algumas imagens que estão aí em especial as imagens no México que não estão na exposição só estão no livro foram feitas ao longo dessa pesquisa enfim porque eu sou artista mas a pesquisa era uma pesquisa que discutia o trabalho de outros artistas e a princípio o mestrado era isso falar de livros de produção e circulação de livros de artista a partir de um de um lugar público um pensamento público de livro a partir de um ato político de publicar livro de artista o artista sendo o produtor editor e circulador do seu trabalho e dentro de um trabalho portátil e que se permitia a circulação trabalhando com essas questões e depois que eu fiz a pesquisa que acabei mandando para um prêmio e o prêmio aceitou e aí eu realizei a pesquisa eu tive uma conversa com o meu orientador e disse para ele que eu queria incluir um trabalho poético na minha pesquisa e ele no começo me disse então você vai ter que me mostrar como seria esse trabalho e eu sou leitora voraz de poesia desde a adolescência e eu estava lendo Herberto Helder no mesmo momento que eu estava fazendo a pesquisa anterior e eu olhei todo o meu arquivo de produção então o livro tem desde a primeira fotografia que eu tirei com uma câmera profissional até a única imagem que eu tenho com meu pai e imagens tanto de momentos quando eu fui ativista de movimentos sociais em algumas partes do mundo e imagens que foram construídas um pouco antes da feitura do livro e eu olhava para o meu arquivo e eu comecei a montar e editar e pensar como seria essa sequência de imagens lendo ao mesmo tempo o livro já citado e comecei a estabelecer relações que eu achava que eram só minhas e na realidade o primeiro protótipo que eu fiz e mostrei para o meu orientador ele disse para mim que não estava compreendendo o que eu estava querendo dizer mas que tudo bem que eu poderia seguir se ao mesmo tempo eu seguiria com uma escrita teórica e aí eu fui fazer uma residência artística em Diamantina Diamantina é uma cidade histórica de Minas Gerais uma cidade colonial e esquício do Brasil colônia com um artista muito especial chamado Eustáquio Neves um artista negro que tem uma questão muito forte e potente em relação à fotografia e me intermei lá há três semanas com ele e ele entendia tudo eu falei meu Deus não estou sozinha eu mostrava os textos e as relações das imagens e como eu ia pensando a montagem ele ia me dando novas imagens e de uma maneira meio xamânica porque ele é como se fosse um xamã mesmo ele é muito especial e aí me senti mais forte e potente para de alguma forma incluir esse processo de montagem e de discutir o recôncavo a partir do livro especificamente do Alberto Helder e aí ao mesmo tempo que surge esse processo de construção do livro também nasce um projeto de circulação de livros que eu passo a fazer todo domingo num parque expondo livros de artistas na rua e aí isso vai meio que embrionando o espaço que depois ia ser o lugar de lançamento do livro e assim diferente de vocês que eu aprendi muito hoje acho que vou aprender muito amanhã enfim no último dia também muito com vocês eu sou uma leitora e isso vem das artes visuais então não tenho essa visão de quem vem da literatura então e alguns de vocês eu já li ele eu já li como poeta e outros eu li muito quando eu fui então isso pra mim estar aqui também é é bem louco né enfim e aí algumas questões em relação a própria montagem do livro né e essa questão de pensar a montagem como memória e a montagem como poder pra mim sempre foi algo que me fez perceber e as relações das imagens em si elas das existências dela em conjunto como um processo de montagem mesmo e o desenho que aparece no final que é o desenho que está lá embaixo e a última página do livro abre nesse desenho ele surge depois e eu nunca desenhei eu desenhei na infância mas eu sou uma artista das imagens técnicas eu me sentia confortável com a fotografia e eu encaro o livro como uma imagem técnica também porque querendo ou não o offset que é um processo de impressão ele tem uma relação muito forte com o fotográfico então eu encaro o livro também assim do meu modo de olhar o livro como uma imagem técnica e eu faço vídeo então eu sou uma pessoa da fotografia que faz livro né que tem uma relação com o livro muito forte tanto como editora e também como pensando os meus próprios livros e depois no vídeo mais vídeo né pensamento também de montar as sequências das imagens amanhã eu vou mostrar um vídeo do doutorado que de alguma forma também eu estou relacionando bastante e e o desenho não era algo que eu tinha realizado nunca e aí eu fiz o desenho do recôncavo do desenho que seria né que eu encaro como esse caminho e que forma a paisagem que forma o mapa pela primeira vez e aí eu fiz no no illustrator eu não fiz esse desenho a mão então ele também eu encaro ele como uma imagem técnica né não tem e aí quando eu falo que é o primeiro desenho que eu fiz conscientemente diferente dos desenhos que a gente faz como criança que são desenhos maravilhosos mas a gente não tem essa questão de faz o desenho e é uma forma de expressão de se comunicar com o pai com a mãe enfim e aí o desenho o trabalho pediu esse desenho e pediu também esse desenho sendo como uma marcação de ritmo do próprio projeto do livro e a capa antes o livro tinha o nome recôncavo na capa e o que eu mais gosto de eu acho mais bonito de de trabalhar enfim de fazer de trabalhar com arte é mostrar o trabalho para outros artistas e o quanto esses artistas vão conversando com com o seu trabalho e eu mostrei para uma pessoa muito querida um artista muito legal muito bacana chamado Fábio Moraes e eu mostrei o livro e estava escrito recôncavo ele disse não pelo amor de Deus essa fonte horrorosa não faz o menor sentido esse livro ter esse nome com um desenho tão interessante no final ele disse que não faz o menor sentido enfim mas eu estava prestes a defender o mestrado e tinha finalizar entregar e era só o protótipo que vinha junto com a dissertação então foi assim com a escrita recôncavo uma fonte tenebrosa e outra coisa que eu fiz eu fiz uma questão bem megalomaníaca no recôncavo eu fiz todo o processo gráfico também de montar as lâminas gráficas o Juliano está aqui eu estou sem óculos e é muito engraçado porque uma amiga tinha me uma hora eu não conseguia fechar a lâmina gráfica não batia uma questão gráfica quem tinha me recomendado o Juliano você lembra disso? e falaram ah escreve para ele mas acho que não deu certo eu estava em cima da hora ele também era um favor que ele ia me fazer e aí na hora eu consegui lá com o impressor mesmo a montar então eu fiz todo o processo do livro então o livro em si também as lâminas estão abertas ali expostas se for pensar até como o formato de livro as lâminas os cadernos não são cadernos graficamente pensados para serem montados na gráfica enfim um caderno para você ter um livro que saia barato principalmente de literatura se vocês olharem os livros sempre fecham cadernos em 32 páginas e o recôncavo tem cadernos muito malucos então eu montei imprimi e depois uma pessoa costurou manualmente eu montei um boneco em branco montei a sequência e ela costurou manualmente a capa foi a última coisa que surgiu não sabia como realizar sabia que ia colocar um pedaço do desenho então antes era um desenho vertical e essa coisa de mostrar para muitas pessoas é muito legal e enfim eu mostrei para a minha professora de música com aquela capa vertical isso já no processo de construir as cópias do livro já ser reprodutível de ter 500 cópias aí ela diz para mim mas pelo amor de Deus essa coisa assim é recôncavo não faz sentido de ser um ponto quase exclamativo e aí por isso o desenho ele tem esse formato que faz sentido com a palavra recôncavo e ele foi sendo gestado de uma forma muito engraçada o livro muito diferente do que agora tem algo muito em voga na fotografia que são os fotolivros não sei o quanto vocês acessam esse é um canal muito vinculado e ele não é ele não tem nada a ver com o fotolivro eu começava a ler o que as pessoas diziam sobre o que era um fotolivro eu dizia não recôncavo não tem nada a ver com isso porque eles relacionam o fotolivro como tinha que contar uma história uma grande história o recôncavo não conta nenhuma grande história é uma narrativa de natureza menor não tem uma descoberta o fotolivro ele tem que ter muitas imagens e o meu livro é um livro feito de poucas imagens e que não sequer ocupa uma página só exato e é um livro pequeno que você vê muito próximo de você ou no máximo com alguém que você tenha uma proximidade de olhar junto então de alguma forma e eu ia estabelecendo relações eu acho que muito livres com o livro do Herbert Welder não era e coisas muito livres e eu lembro que até uma pessoa olhou e falou mas isso é uma coisa do seu coração ninguém nem vai olhar essa relação e aí falando com a Catarina a Catarina me falou assim fala com a Diana se a Diana vê alguma relação é porque não é só do seu coração e aí eu estou aqui não sei gente não sei se vocês têm alguma pergunta enfim é que amanhã eu vou falar um pouco também do Reconcavo e vou falar do novo projeto que é o projeto de doutorado que envolve uma questão bem política que se relaciona com a greve de 1917 foi uma greve que parou a cidade de São Paulo e parou várias partes do Brasil foi uma greve anarquista e iniciada pelas mulheres mas a historiografia omite a questão das mulheres então eu estou reconstruindo uma narradora e amanhã vocês vão conhecê-la que é sou aquela mulher do canto esquerdo do quadro e também tem a ver com essa questão do tempo de alongar o tempo diminuir o tempo enfim essa questão tem muitas mas enfim enfim também é maluco gente eu acho que eu tenho muitos parafusos a menos assim então amanhã promete não sei se promete enfim mas eu vou tentar passar parte do vídeo e também quero escutar vocês escutarem desculpem a minha entrevista é muito prazer meio dia é junto com a Mariana querida e estou feliz que eu vou dividir a mesa com uma artista e fiquei pensando meu Deus vou dividir com alguém sei lá da literatura a pessoa vai me achar a coisa mais louca do mundo e aí me deu um alívio de né assim porque ainda não a gente vai acabar falando dos nossos trabalhos e a gente não tem toda essa amplitude de escutá-los também hoje e anotei demais enfim tem essa são naturezas distintas de olhar para o mesmo e também não sou uma leitura não sou uma leitura de anos né o Pedro estava falando que ele é um leitor recente há 25 anos imagina eu vou dizer que sou uma leitura uma leitura criança não sei é isso não sei é uma criatura no sentido próprio da palavra é uma criatura que habita a poesia de Herberto criança não é agora já estou a falar daquela maneira assim meia coisa não interessa é um privilégio é um privilégio não poder este poder haver este este diálogo e acho que ninguém se sente fora de casa e estou aqui também a usar a palavra casa como porta 33 que é uma casa uma casa incrível uma casa incrível com com dois moradores incríveis e foi porque a Catarina Leitão que é artista plástica que os conheceu que me que os conhece conhece o trabalho de ambos que trabalham na área das artes plásticas visuais e tem uma história de 30 anos isto é www porta 33 ponto com 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 é muito bonito não é? com 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 nós queríamos não sei se tem algumas palavras a dizer assim a Fernanda vamos ter alegria e a possibilidade de estarmos com ela amanhã a ouvi-la falar um pouco mais sobre o seu trabalho e nós temos um vinho madeira e um molomel excelente lá em baixo no jardim para quem precisa de acompanhar agradecer obrigado obrigado Obrigada.